Estamos senhoras e senhores, em Seul, na Coreia do Sul! Nós saímos de madrugada do Japão e chegamos como 5 horas da manhã, aí dura o tempo Eu coloquei o óculos, eu quase coloquei a máscara, que a gente contou que algumas pessoas usam para disfarçar a falta de maquiagem, para disfarçar a cara inchada, mas a gente chegou aqui, era 5 horas da manhã e dormimos na praça! Dormimos na praça! Eu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça! Do aeroporto, isso porque o ônibus só saía mais tarde porque a gente estava cansado e o horário de check-in era só as 2 horas da tarde, só que uma coisa legal é que é muito satisfatório quando você usa um serviço e vê ele sendo funcional, efetivo, né? A gente sempre usou o booking, a gente não tem nenhum patrocínio, nada com eles, mas realmente o serviço deles é muito legal, porque a gente pediu um early check-in e até recebeu a resposta que não seria possível porque só é as 2 horas, só que a gente chegou, meio dia, e acho que como eles receberam o nosso pedido, eles tiveram um quarto que foi liberado mais cedo e a gente fez o check-in antes sem nenhum custo. Bem antes, né? É muito gostoso, se você não conhece o Bookings, eu vou deixar o link aqui embaixo, vale a pena conferir, a gente já precisou de ajuda porque o hotel estava cobrando mais caro, porque a gente estava saindo mais cedo... A gente tinha rato no quarto de uma vez também... O que? Porque a gente teve algum problema com cartão e eles sempre ajudaram e essa foi mais uma experiência muito legal de ver que funciona, você vai lá falar que você quer entrar mais cedo, o hotel vê, te responde e o legal do hostel também, vou deixar o link aqui embaixo também, que a gente sentiu essa tensão, né? De sendo possível, por que não? E a experiência de hostel tem sido cada vez mais proveitosa e mais satisfatória pra gente, né? Para quem está viajando há muito tempo, ter uma cozinha, ter onde fazer a sua comida É muito bom! É muito gostoso! Mas agora nós vamos no McDonald's cumprir a famosa tradição! A tradição! A natureza cobra! Se embora! E chegamos no McDonald's, olha que legal! Tem um abraçador de lanche, suquinho de laranja, batatinha, a Ma pegou um wraps de frango! Rapaz, o bicho está apimentado até dizer chega! Estou chorando aqui! E olha o meu lanche! Bonito, hein? Mas é bom! O que vai mesmo? Alface, cebola caramelizada, tomate, bacon, hambúrguer e um molho especial da casa! Apimentado? Não! É bom! Já que o meu hambúrguer era apimentado, vamos melhorar, né? Rápido! E aí? 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 Ah.. E aí? É muito bom! É muito bom! É gostoso! Cada país é único, mas pra você, amor, a Coreia tá mais parecida com a China ou mais parecida com o Japão? É um mix, mas eu acho que tá mais pra China. Tá bem no meio, né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma evolução e tal. A China também tem a sua tecnologia, mas acho que culturalmente, a culinária... Tem uns frangos feios aqui, hein? Tá misturado. As primeiras duas horas aqui a gente ainda tá em dúvida. A gente chegou achando que era mais Japão, mas tá mais pra China. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, é só... Diferente. Diferente. Estamos indo em direção a um vilarejo muito famoso aqui na Coreia do Sul. Se chama... Hanokiji Boshikobu Acho que é isso. Boshikobu Deixa eu andar aqui... Gente, coreano, é difícil. A gente tá tentando aprender umas palavras como sempre. Mas o brigado é tipo... É diferente dos japoneses que a pronunciação deles é muito próxima da nossa. É, é duas sílabas, às vezes tem quatro. Não dá. Ainda não deu pra decorar as coisas. Mas dizem que é uma vila bem típica de como era no período imperial. Há mais de 600 anos atrás. Vamos ver. Acabou. Até lá. Bote. Peleza. João! Nego. Mentенсos. T struggling. 譽 angefarraram. T oilistas. C para vocês! Estamos dentro de uma casa do estilo Hanok, a gente está falando baixinho porque aqui é um bairro residencial, na verdade, as pessoas moram aqui e a turistada vem visitar, aqui em especial é um ateliê de crafting, então a gente consegue entrar e dar uma olhada, e a gente estava dando uma lida sobre esse estilo de arquitetura. Essas casas tem um estilo Hanok, elas se destacam pelo piso que é elevado, porque abaixo dela passa o sistema de calefação, então quando é calor fica mais frio e quando é frio fica mais quente aqui dentro. No norte ela tem um formato quadrado, mais fechado, para que o vento não entre, porque o norte sabe o tan 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 tan, para quem é do sul fica a questão de ser um L para que o vento possa entrar com mais facilidade e refrescar melhor o ambiente. Tchau! 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 Muito velha! Muito calor! Está bom! É bom? O que é que a gente quer? É bem quentinho, está frio Ainda não cheguei no recheio Tá gostoso, apesar de ser frito E o frito tá sequinho Vou pra tradicional, muito bonito né? Comendo meu docinho de canela Muito bom, gostei E chegamos ao fim de mais um vídeo Esperamos que tenham curtido muito esse vídeo Porque nós amamos fazer ele conhecer Seul Que é nosso primeiro dia aqui, tá sendo muito legal Se inscrevam no canal Ative as notificações pra ver os próximos vídeos Isso é muito importante pra poder continuar assistindo a gente Curta nossas redes sociais, Facebook e Instagram Deixa o joinha, compartilha com aquele seu amigo que ia gostar de conhecer a Coreia do Sul E pra gente saber que você chegou até o final, deixa aí nos comentários Doce de canela! Tchau! Estamos indo embora do Japão Mas, antes vamos viver uma experiência antropológica A gente vê muita gente com essa máscara A gente perguntou pra nossa amiga que vive aqui Ela disse que é por conta do resfriado Pra não passar gripe Mas a gente ficou curioso pra saber como é que é a sensação de andar na rua Sem ninguém saber quem é você Não dá pra saber que sou eu, peraí Deixa eu te chamar, a análise é grande Tem que dar uma tampada assim, ó O meu quase que tampa o rosto inteiro Mas vamos ver como é que é Primeiras impressões ao andar na rua Você não é esquisito com máscara, gente Sério, você se sente tipo invisível Ninguém tá nem aí que você tá de máscara Não parece que eu tô dando risada Na verdade, as pessoas desviam o olhar Não sei se é com medo de pegar a gripe Ou se é tipo, não olhei não Opa! Sabe quando você tá olhando alguma Eu faço isso direto Eu tô olhando alguém assim, de forma fixa E aí a pessoa olha pra mim e fala assim Não fui nada não Não fui nada não Tava olhando não Tava olhando não Rapaz, meu nariz é muito grande Não nasci pra usar máscara não Fica tipo mó bolha assim E eu que parece que tô com pão na cara Você sabe que a nossa amiga falou Que as meninas usam as máscaras também Quando não estão maquiadas, né? É uma boa tática Acordei... Suado Com cara de acabada É uma máscara Por que não? Caraca, eu vou ter que usar máscara todo dia Porque eu não uso maquiagem É sempre acabado Exagerado